Agora é o seguinte, o nosso querido convidado Léo Fryman já chegou aqui, eu tô feliz da vida porque a gente vai falar de um assunto importantíssimo. Eu sei que tem gente que tem energia de sobra, né? Mas a maioria das pessoas que eu tô encontrando no caminho tá falando que tá cansada, esgotada. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente preocupada. O fato é que nossa saúde mental a gente nunca teve tão ameaçada como hoje em dia. Mas eu penso que não é pra menos, né? A gente tá vivendo realmente um momento de muito desafio. Agora, apesar dos desafios, a gente continua vivo e a gente vai precisar construir estratégias que nos permitam ter uma existência sadia. Não adianta a gente esmorecer, essa não é a opção. Pra nos ajudar a construir um lugar de acolhimento, de motivação pra extrair o melhor de nós mesmos, eu recebo o meu querido amigo, escritor talentoso, psicoterapeuta dos melhores deste planeta, Léo Fryman. Seja bem-vindo. Uau, desse jeito já tô me achando. Ué, você não se achava, não? Já tô me achando mais ainda. É pra você se achar mesmo, viu? Muito obrigado. Porque você é o cara. Ah, você é uma querida. Léo, eu sou muito metida de poder contar pras pessoas que você é meu amigo, sabia? Muito obrigada por você existir. Puxa vida. E por você ser esse cara querido, que não vem aqui só e vai embora. Você é querido de verdade. É muito bom poder dividir esse nosso tempo com você. E eu fico muito grata de você dividir o seu tempo precioso com todas as minhas amigas que estão em casa. Isso é maravilhoso. Amor é aquele que quanto mais a gente divide, mais a gente tem, né? É verdade. Você sabe que eu venho pra cá feliz, é verdade. O dia que eu venho pra cá, acordo feliz, me arrumo diferente. É muito gostoso estar perto de você. Você sabe disso e são muitos anos que a gente tem a felicidade de convívio. E é muito bom mesmo, Léo, porque eu tô preocupada que a turma que tá me mandando mensagem tá desgastada, derrubada, algumas assim, falando que não vem mais graça na vida, outras com crise de ansiedade. O que que tá acontecendo com essa turma? Vamos lá. A gente vive hoje, Claudinha, por um lado, uma enxurrada de notícias negativas sobre todo tipo de problema, todo tipo de desgraça, todo tipo de guerra. Enfim, a gente hoje recebe o dia inteiro notícia ruim, tá? Isso também em função de, muitas vezes, uma má intencionalidade de alguns veículos de comunicação. Que no lugar de contar uma bela história, contam só as tragédias da vida. Ah, porque as pessoas querem saber dos problemas, isso é o que dá audiência. Não é verdade. Poesia bonita da audiência, música bonita da audiência, uma história bem contada da audiência. Só que dá muito mais trabalho. Um outro motivo, comparação com rede social. Quando a gente era criança, adolescente, a gente comparava a nossa vida com a vida do coleguinha da outra escola, do outro bairro, cinco, seis amigos. Hoje, o moleque faz 20 embaixadinhas, tem um outro na China que vai fazer 20 mil. Mas só isso, né? A gente comparava a nossa vida com a vida das pessoas que a gente via a vida. E não só o que elas queriam mostrar. Isso, então hoje, essa questão da edição, das imagens, da vida perfeitinha, eu já passei por isso. Não sei se você, mas pega aquele domingo que você está, de repente, né, livre, vou olhar no Instagram e falar, só eu que não estou andando de barco com 25 amigos incríveis com uma roupa maravilhosa nas Maldivas. Eu já passei por isso. Eu sou o único tonto que estou aqui em casa lavando a cozinha. Eu já passei por isso. Sabe o que eu fiz uma vez? Antes de te conhecer, inclusive, porque tinha um psicólogo aqui, e eu falei, estou sentindo uma coisa que eu não estou gostando, parece que só eu não. Aí ele falou, deixa eu ver seu Instagram. Juro por Deus, ele pegou meu Instagram e falou, por que você segue? X pessoa, falei, não sei. Tira. E essa? Tira. E ele foi tirando pessoas que realmente não agregavam, mas que me deixavam com essa sensação. Isso tem um nome, Claudinha, chama FOMO. Em inglês, quer dizer, Fear of Missing Out. É o medo de estar de fora. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo sábado passado. Eu acordei super cedo, fiz meia hora de funcional, joguei duas horas de tênis, atendi uma pessoa, fiz um monte de coisa. Deu 9h15 da noite, eu estava exausto. E eu já estou com esse FOMO, gente. Olha tudo que ele fez no domingo. Eu estou com FOMO agora. Aí veio o FOMO. Ai, mas eu vou sair, vou sair, vou fazer alguma coisa, vou me arrumar. Eu falei, cara, eu quero ficar quieto. Eu estou bem. Eu vivi um dia lindo. 9h30, eu fechei meu olho, fiz um exercício de respiração, dormi. Acordei dia seguinte, 6h da manhã, novo. Sabe, Claudinha, a gente está precisando reaprender a perder. A nossa sociedade, ela nos coloca um imperativo, às vezes tóxico, de ter que estar sempre bem, de ter que estar sempre feliz, de ter que sempre contar uma novidade. E aí que você tem feito de novo. E me conta o que está acontecendo na sua vida. Como se a gente tivesse que virar uma manchete ambulante de algo super incrível. Quando a boa vida não está no incrível. A vida boa está em chegar hoje e ter uma cama para dormir. Isso é incrível. A vida boa é sentir cheiro. Eu outro dia perguntei para uma paciente minha. Falei, por que você sobreviveu a dois anos de Covid? Você está esquecendo os dois anos de luto, sofrimento, perda financeira, estresse, toda aquela loucura que agora a gente está começando a pôr o nariz de fora. Para quê? A gente não vai aprender nada com isso. A gente se esfolou por dois anos, chorou, sofreu. E agora vem um aceno de vida nova, a gente vai questionar o valor da vida. Essa vida espetacular já era. Isso é uma mentira. A gente tem momentos perfeitos. Momentos incríveis. Momento em que a filha acorda sozinha e escova o cabelo de manhã. Isso é um momento. A realidade é a mãe que acorda que nem louca, grita, chama, café da manhã e cai leite no meio da cozinha e a outra voltou a dormir. Mas aí a foto é a família perfeita. Então, eu diria que a gente precisa reaprender a olhar a vida e ver que o que a gente chamava de pequenas coisas são as grandes. Você ligar o chuveiro na tua parede, sair água, isso é sensacional. Você ter perna para andar, você ter um trabalho para fazer. É reaprender a perceber o que importa. Porque olha que bonito esse termo. O que importa vem de ir dentro, mais portar. Ou seja, o que eu estou carregando dentro de mim, então, é educar o olho, educar o ouvido. Peraí, por que eu vou ouvir esta mesma notícia 50 vezes por dia? Quanto de notícia eu preciso consumir? Porque às vezes eu estou ali me intoxicando de uma notícia negativa e não estou olhando um monte de outras coisas incríveis ou bonitas ou sublimes que ou estão acontecendo no mundo ou estão acontecendo na própria casa. O filho implorando para o pai brincar ali e o cara ali preocupado com umas coisas que, no fundo, ele está se escondendo da inabilidade de brincar. A gente precisa reaprender, eu falei, do visual, do ouvido, do sentir. Outro dia eu saí para jantar com dois amigos e perguntei para um deles, falei, qual foi a última vez que você abraçou a tua esposa? Chegou em casa e realmente deu um abraço, aquele gostoso. Né? Não, ok. Oi! E aí, sabe, reaprender a sentir, comer, mastigar, tomar um banho e sentir a pele, sabe, sentir o cheiro daquela laranja. Claudinha, a felicidade, hoje existe um campo do conhecimento que se chama ciência da felicidade. Na verdade ela nos ensina que a gente não deve perseguir a felicidade, que é um pouco como sombra. Quanto mais você corre, mais ela foge. A felicidade, na verdade, é efeito do meu estilo de vida. Então, quanto mais eu elogio, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu sou humilde em aprender, quanto mais eu não compro todas as brigas do mundo, quanto mais eu aceito a realidade e as pessoas como são, quanto mais eu me aceito nos meus erros, quanto mais eu me alimento com frutas, verduras, legumes, água mineral, quanto mais eu aprendo a respirar calmamente, quanto mais eu medito, quanto mais eu rezo, quanto mais tempo eu dedico, Claudinha, com pessoas queridas. Isso que você fez, receber uma pessoa falando uma palavra bonita, não faz só bem para mim, faz bem para você, porque você, ao me dar amor, conecta o teu cérebro com a amorosidade. Então, no fundo, se a gente vai colecionando momentinhas, emoções bonitas, leveza, a felicidade vem como produto natural. A gente não tem que perseguir a felicidade, a gente tem que construir um estilo de vida promotor dela. Eu amei esse conceito de que quanto mais a gente corre atrás da felicidade, mais ela foge da gente, porque é o que a gente vê acontecendo no dia a dia, as pessoas desfazem suas histórias, suas relações, seus trabalhos, suas atividades, em busca de algo melhor, e aí que elas se perdem mesmo, né? É aquela história de uma pessoa que passa em frente a uma construção, aí ela fala com um pedreiro, o que você está fazendo? Estou juntando os tijolos, pergunta para o outro, e você? Estou construindo paredes, pergunta para o outro, e você? Estou construindo uma casa bonita para uma família morar. O propósito é um dos elementos, depois das relações humanas, Claudinha, que mais leva à felicidade. O que é o propósito? O propósito é você fazer aquilo que você está fazendo com a absoluta entrega, não no modo multitarefa, porque o problema do multitarefa, primeiro, é que ela é uma ilusão, segundo, que a gente acaba tendo mais estresse e menos felicidade, terceiro, a gente erra. Então, a pessoa que está na sua frente é a mais importante do mundo. O que você está fazendo é a coisa mais incrível a ser feita. Pode ser uma planilha de Excel, tem pesquisas que pessoas trabalham com limpeza, se pensa, ai, que saco, eu tenho que limpar esse chão, tem um nível de felicidade baixinho. comparação com o outro que fala assim, eu vou deixar esse chão tão bonito, eu vou deixar esse lugar encantador, eu vou fazer a minha mágica. Então, veja, independente da atividade humana, plantar um jardim, cortar um cabelo, conversar com uma pessoa, arrumar um cenário, dar uma aula de matemática, literalmente qualquer ação, um beijo na boca, pode ser mal dado. Um olhar pode salvar uma vida. Tem pessoas que às vezes são salvas por alguém que olhou. Às vezes, eu vejo no consultório, pessoas que vêm destroçadas, e aí você conversa com a pessoa ali, 40 minutos, uma hora, a pessoa muda o rosto dela. Você sabe do que eu estou falando, você é uma mulher sensível, você já fez isso por pessoas, em vez de escutar, de estar lá. Isso dá vida. É o importar. Então, o que eu escuto de música, o que eu escuto de preces, que podcasts eu coloco dentro de mim, para onde vai o meu olhar. Eu posso olhar aqui e falar, nossa, olha, está sujo aqui. Eu posso falar, puxa, você está aqui. Então, olha como a gente pode reeducar o nosso olhar, o nosso sentir, o nosso estar no mundo. E isso é atenção plena. Agora precisa querer, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como despertar essa vontade para receber o melhor da vida. com o querido psicoterapeuta Léo Freiman. Porque o Léo, ele tem esse dom, né? Ele vem, conversa com a gente e ele dá aquela chacoalhada que a gente precisa. Porque, sabe o que me encanta nos nossos papos, quando você vem? É que você dá caminho, o caminho. Eu já fui uma menina, eu lembro que eu tive um psicólogo que falava para mim assim, você já assistiu o Mágico de Oz? Mas porque você é a Dorothy do Mágico de Oz. Sabe como é que era a Dorothy? Uma menina ansiosa que procurava as respostas em todos os lugares. Essa era eu, né? E eu realmente procurava. Mas a minha angústia é que as pessoas não davam as respostas. Mas o Léo vem e ele fala. Sabe assim, qual é o caminho do que você pensar, de como você agir, do que você valorizar? Mas aí eu deixei uma pergunta no ar. E como é que a gente faz com aquela pessoa que não está enxergando que ela pode, de fato, mudar? Que ela pode querer mais da vida? Porque tem gente que acha assim, minha vida é assim mesmo. Não vai mudar nada. E desistiu, sabe? Bom, vamos lá. Primeiro, você me fez duas perguntas em uma. Como a gente faz com a outra pessoa é uma coisa muito delicada. Porque às vezes esse outro é um pai, é uma mãe. Tem gente que tem pai depressivo, mãe depressiva, marido, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vai até um ponto na capacidade de mudar o outro. A gente pode estimular, inspirar. E principalmente com a nossa vida. Quando a gente faz a nossa lição de casa existencial, a gente tem mais autoridade para falar do outro. É que nem o pai que fala larga o celular, filho. Larga o celular. Porém, uma coisa interessante que é muito libertadora, que eu aprendi com o tal Ben Chaharro, ou o psicólogo mais importante dentro dos estudos da felicidade. Ele fala que são três os elementos que nos ajudam a ter saúde mental. Realidade, realidade e realidade. Quando a gente aceita o que é, a gente tem uma chance de fazer o melhor com o que é. Com aquela velha pergunta, o que de melhor eu posso fazer com isso? Enquanto a gente nega, eu não aceito, ele não podia, ele não devia, será? Enquanto a gente está olhando para o passado na depressão, ou no futuro da ansiedade, a gente se responsabiliza de arregaçar a manga e agir no real. Então quando você aceita, essa é a sua mãe, o que de melhor você pode fazer com ela? Esse é o teu sócio, o que de melhor? Esse é o chefe real que você tem, o que de melhor? Essa é a prova que você tem pela frente, o que de melhor? Mas quando você põe, Claudinho, o que de melhor, a gente tem que sair daquele modo sofrência, que é o principal vício da humanidade. É a vida ok, é a vida de barrigada. E por que eu digo isso? Porque é um ato ético. Se você cuida de você, da tua saúde, da tua luz, da tua energia, você é fonte de amorosidade. Você gera prosperidade em volta de você. A hora que você vive no modo avacalhado, na versão rascunho, você vira um peso para alguém. Então a gente precisa ter vergonha na cara de avacalhar com a própria vida. Porque a minha vida não pertence só a mim. se eu estou bem, eu afeto o André, eu afeto você, eu afeto a Mariana, a Silvana, a Mila, a Sofia, a Maia, a Márcia, todo mundo que trabalha comigo e que está vendo. Agora, se eu venho aqui e dou uma entrevista ok, venho de qualquer jeito, falo coisas imprecisas, eu estou sendo antiético. Eu estou deixando de honrar um espaço, de entrar na vida de alguém e inspirar. e aí eu piro no lugar de inspiro. E a gente tem uma responsabilidade ética porque Deus não faz porcaria. Deus faz paraísos. Pega em qualquer religião, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, cristianismo, Deus faz paraísos. E dentro de nós a gente pode cultivar paraísos de leveza, de amor, de perdão, de reconstrução, de ressignificação, de edificação de uma vida. E é claro que não é fácil porque às vezes vem cada tapa na cara, mas não é aí que a gente aprende. Outro dia, numa palestra, eu perguntei, gente, levanta a mão, quem gostaria de poder esquecer de todos os sofrimentos que já teve na vida? Esquecer tudo, passar uma borracha psicológica. Mas você vai esquecer também tudo que você aprendeu com as suas dores. Ninguém levantou a mão. Claro, só a gente vai fazer tudo de novo. Isso é ressignificar. É tão bom aprender, né? Quando a gente para de ver se por que que a vida está fazendo isso comigo e para ver o que eu vou fazer com o que a vida faz de mim. Isso é uma mudança sartreana. Sartre era um filósofo existencialista que ele fala mais importante do que o que a vida fez com você. é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. E esse é o caminho da superação, da libertação, de honrar o que Deus nos deu, que é o fato de estar vivo. Existir até a bactéria existe, até a minhoca existe, mas viver só o humano. E aí a pergunta que eu deixo, né, para quem está nos assistindo, você superou dois anos de pandemia para quê? O que é que você aprendeu nesses dois anos de pandemia? O que é que você vai fazer com tudo isso? Eu estou lembrando do que você perguntou bem no começo da nossa conversa, que muita gente se questiona hoje qual o sentido da vida. Victor Frankl, que é o criador da logoterapia, a terapia do sentido da vida, tem um livro que se chama Yes to Life, Sim à Vida. É um livro muito legal para quem está sentindo que, poxa, minha vida está sem sentido, eu estou boiando, eu não estou vendo mais sentido nas coisas. E eu quero deixar hoje um presente aqui para você, para a nossa amiga. A gente pode encontrar um sentido da vida por quatro formas. A primeira dela é sentindo a água, o céu, a nuvem, o abraço. colecionando pequenos momentos de prazer, de amorosidade, de quietude. O segundo modo é por aquilo que eu faço no mundo. Um marceneiro, um professor, um flautista, um visagista, um massagista. Quando eu faço com amor, quando eu trago algo de valor, a minha vida ganha sentido. E olha que lindo, eu estou indo para além de mim. A terceira maneira é quando eu cuido de um ser humano, quando eu amo. Por isso que uma mãe vai três e vinte e três da madrugada amamentar uma criança. Porque não é que a criança sobrevive, a mãe sobrevive. Porque se ela não for, ela não consegue. então, às vezes, muitas das depressões, muitas das angústias, é egoísmo exagerado. É um conceito muito profundo, mas é a pessoa, ela está pensando demais nela, vai fazendo trabalho voluntário, vai levar o cachorro passear na rua, cumprimenta o jornaleiro, desoi para o chapeiro da patoca, com bom dia, e aí, como é que você está, Tonião? joga amor para o mundo e ó, volta. E a quarta maneira de encontrar sentido é quando eu decido o significado que a minha dor vai ter. Porque entre o estímulo e a resposta, entre a pancada e a dor, tem sempre uma escolha, sabe, Claudinha, só para concluir, às vezes a vida joga uma seta, pá, pá, no meu peito. Mas uma segunda seta doeria cem vezes mais, não é? Às vezes somos nós que lançamos a segunda seta. Eu sou um burro, eu sou um idiota, eu não faço nada direito, eu sou um tonto, eu sou uma porcaria, eu não valho nada, pá, pá, pá. Então, às vezes, o que eu preciso fazer é um gesto de amor, de falar assim, puxa, doeu. E no lugar de pensar por que comigo, pensar por que não comigo? Eu estou no mundo, eu sou igual a todo mundo, agora eu escolho como enfrentar esse câncer, ou essa separação, ou essa falência, ou essa saudade. Eu escolho o lugar que eu vou deixar essa dor ter no meu mundo, como o bueiro da minha existência, ou o fundo que tem mola e me faz crescer. os estudos sobre superação pós-traumática mostram que quando você tem pelo menos uma pessoa que diz vai, e quando você tem um bom motivo, você encontra os caminhos. E que a gente possa ser parte desse motivo. Porque eu sonho que nesse Brasil pode ter alguém, e até fora do país, que nos assiste e fale assim, só por hoje e com você eu vou servir a Deus pela esteira da vida. Que a gente possa ser instrumento disso. É o meu sonho, tenho certeza que é o seu também. A gente já é. Que tem alguém num hospital que está nos ouvindo, tem alguém que está com solidão que está nos ouvindo, tem alguém que está solitário que está nos ouvindo e que merece dizer sim à vida. Sim à vida! Acompanhe o Léo, você não está só não, tá bom? leofryman.com.br no YouTube Léo Fryman, Face, Instagram, Léo Fryman Oficial, você tem canal assim, de monte para encontrá-lo. E acompanhe também nos cursos, palestras e atendimento presencial, se quiser marcar um, por exemplo, no 119-5236-6038, você já deixa lá a sua mensagem. Muito obrigada, uma alegria muito grande te receber. Vamos amar o mundo. Vamos amar. Sim à vida. Sim à vida. Obrigada, Léo. Obrigado.